Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração